Fala pessoal, beleza? Nova prova de saque, 15 dólares. Esse é o falou que a gente vai sacar ao vivo, juntamente com vocês, nesse vídeo aqui, tá? Vamos também compartilhar o link oficial de acesso para que você possa participar e ganhar a sua renda em dólar a cada 24 horas no piloto automático. E também vamos te mostrar algumas configurações interessantes e exclusivas que você precisa fazer para ganhar dólares no piloto automático. Beleza pessoal, feito isso, vamos estar realizando aqui mais uma prova de saque e você é meu convidado a participar. Feito isso pessoal, aqui no dólar hoje a gente vai simular quanto a gente vai sacar no dia de hoje, tá? Um novo site, um novo aplicativo de alta rentabilidade em dólar e você terá o passo a passo exclusivo e também o acesso ao link para você participar, se registrando gratuitamente nesse novo site. Então aqui pessoal, a gente vai sacar como prova de pagamento 15 dólares, tá? Que é o que corresponde aí a 74,70, né? No dia de hoje essa é a quantia que a gente vai sacar direto para a nossa conta aqui, beleza? Feito isso, aqui na nossa conta também da Falset Pay, a gente vai estar entrando na opção de Wallet, pessoal. E aqui a gente vai pegar a nossa carteira de TRC20, tá? Então vamos clicar aqui em depósito, ó, rapidamente, tá? Vamos clicar aqui, pessoal, na opção de copiar as enderezes dessa carteira. Vamos aqui no site, ó, o link vai estar na descrição para que você possa participar, beleza? Aqui a gente vai definir aqui por 15 dólares e aqui a gente vai colar o endereço lá da nossa conta da Falset Pay, beleza? Feito isso, pessoal, observe aqui, ó, que a gente já tem saldo na Falset Pay, tá? Se a gente clicar aqui, ó, você observa que a gente já tem 7,32 dólares, mas a gente vai sacar mais 15 dólares agora, tá? Vamos clicar aqui em confirme, ó, logo em seguida, pessoal, você percebe muito bem o Hidral com sucesso. Fizemos a retirada, né? Vamos conferir se está tudo certinho. O link vai ficar gratuitamente para vocês registrar aí na descrição e também fixado nos comentários, tá? Vamos aqui, ó, o Hidral Account, ó, benefício da tarefa, né? Hoje a gente só fez uma tarefinha, a gente ganhou 15 dólares, né? Cerca de 74 reais aí, beleza? Logo em seguida a gente fez o dedução de retirada, né, pessoal, que é o saque, então menos 15 dólares. A gente ganhou e sacou, né, no mesmo momento, ó, a gente ganhou aqui, ó, 13,39, né, com a tarefa 13,42, né? Uma hora e 42 é o que a gente fez o saque, né? Então bem rapidamente mesmo. Vamos clicar aqui nessa opção de task, aqui, ó, em complete, é a tarefa que a gente realizou a comissão, tá, pessoal? Se a gente definir por português aqui, que a renda, né, foi de 15 dólares, é o valor que a gente sacou lá, beleza? Esse é o passo a passo para você retirar, tá? Para você ganhar rentabilidade no automático a cada 24 horas nesse site aqui, a primeira opção é você acessar o link da descrição e fazer o seu cadastro gratuitamente, tá? Logo em seguida você vai vir aqui nessa opção de VIP, ó, e aqui você vai clicar nessa opção de desbloquear agora, tá, pessoal? Você clica, clica aqui em confirme, ó, e aqui bem rapidamente, né, você precisa fazer um pequeno investimento, tá? Esse site aqui, para você ganhar igual a gente ganha aqui, você precisa fazer um pequeno investimento, tá? E para você recarregar o site, você clica em copia, ó, e aí você vai vir aqui na sua opção, pode ser da Falset Pay também, você clica aqui em wallet, e aqui em vez de você clicar em depósito, você vai clicar em withdraw, tá, pessoal? Você vai sacar diretamente aqui, né, para a sua conta, tá? Então você vai fazer aqui um saque recarregando o site, tá? Então você pode aqui, ó, definir aqui, colocar, por exemplo, né, pessoal, 11 dólares, tá? E você clica aqui em place withdraw, tá? Vai cair lá para você 10 dólares, aí você pode vir aqui, ó, e clicar em recarga completa. Esse é o passo a passo para você desbloquear as opções de alta rentabilidade em dólar, tá? Aí vai aparecer para você as tarefas diárias, onde você dá apenas um clique, isso mesmo, com um clique, você ganha comissão, logo em seguida você já faz o saque, né, igual a gente mostrou aqui para você no vídeo, tá, pessoal? Então é assim que funciona, tá? O aplicativo, né, e site também ao mesmo tempo funciona das duas maneiras, para você ter renda em dólar todos os dias a cada 24 horas, tá, pessoal? Esse daqui foi o passo a passo do saque também, da retirada, para que você possa ganhar aí os seus dólares, né, de modo automático. Se registra, é totalmente de graça, né, o registro para você conhecer o passo a passo que a gente apresentou aqui no site para você, tá? Beleza, pessoal, vamos clicar aqui em user dashboard, aqui você percebe 22 dólares e 36, né? É o valor que a gente sacou e já recebeu aqui pela Falset Pay, ó, se a gente clicar aqui, ó, você percebe aqui na opção, ó, dia 23 de fevereiro de 2024, a gente de fato recebeu em USDT 15 dólares. Então, pessoal, foi acreditado aqui para a gente, né, além de outros saques também que a gente vai recebendo aqui todos os dias direto na nossa conta da Falset Pay, tá? Mas no dia de hoje a gente fez o saque de 15 dólares, tá aqui na opção de overview portfólio, né, a gente tem 22.36 em dólar. Esse é o site, link oficial na descrição, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vou ficando por aqui, grande abraço e eu te aguardo numa próxima oportunidade.